E olha aí, o Osmar já abriu dando aí a pancada do representante do Paulo Souza, que outra coisa inteligente, eu sei que o Osmar vai dar a opinião dele, claro, mas como ele jogou sobre a mesa, inteligente, o Paulo não falou, mandou o porta-voz, porque esse texto, óbvio, que o Paulo... É do Paulo Souza, esse texto é do Paulo Souza, ele leu tudo, ele confirmou tudo, ele aprovou tudo, o empresário não falaria também sozinho, e a gente vai colocar aí agora a nota do empresário, que ele divulgou logo, foi ontem à tarde, ele divulgou, Borne, pode botar aí na tela pra galera, que a gente vai ler, olha o título, o título já é uma senhora porrada, A falta de vergonha sai à rua, e aí ele bota, sem surpresa, assistimos a mais um momento deplorável, de alguém que só estando perturbado e desesperado, pode revelar tamanha falta de ética, falta de respeito e falta de profissionalismo, Apesar do seu largo histórico, a referida pessoa consegue subir muitos patamares em mais um episódio vergonhoso Essa é a continuidade do eu, sempre a sobrepor-se ao nós, do uso da pandemia, um tema tão grave, pra justificar desastres, como o que aconteceu no Benfica, Ou como justificativa, pra abandonar o Flamengo, poucos dias após renovar, e num momento delicado para o clube As explicações e as desculpas, deveriam ser dadas aos benfiquistas, por terem visto ser gastos 150 milhões de euros, para conquistarem zero títulos A referida pessoa revela total ausência de sentimentos, para com a instituição Flamengo, ao contrário do que a pregoa, porque a tentativa de desestabilizar um clube amigo desta forma, é inaceitável Essa nota, isso aí é a parte mais pesada da nota, eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acham dessa nota, só lembrando, né, porque eu não tenho medo de lembrar das coisas Esse empresário tão ético do Paulo Souza, o Paulo Souza deixou a seleção da Polônia a dois jogos de brigar por uma vaga na Copa do Mundo Pode não ser falta de ética, mas é falta de profissionalismo, uma coisa que ele questiona aí no Jorge Jesus Os jornais da Polônia chamaram o Paulo Souza de traidor, o Lewandowski fez ataques pesados ao Paulo Souza, que abandonou o barco, os seus atletas, a dois jogos de uma briga por vaga na Copa do Mundo E quando ele ironiza também 150 milhões de euros pra ganhar zero títulos, ele tem que lembrar que o treinador que ele empresaria tem zero títulos na carreira Porque tem um campeonato suíço, um campeonato israelense e uma Supercopa da Hungria Também eu acho que tem só que lembrar as coisas, porque nessa hora todo mundo vira o pilar da moralidade Mas o Paulo Souza também tem o lado dele ali, que foi muito criticado o profissionalismo dele ao deixar a seleção polonesa Agora, Jorge Jesus foi um canalha, essa é, pra mim essa é a definição que cabe Eu duvido que alguém com esse caráter, com essa falta de caráter volte a trabalhar em um gigante como é o Flamengo Ou na seleção brasileira Agora a seleção brasileira, clube grande, nenhum do mundo vai querer se sujar aí pra... Até porque a seleção brasileira é o ápice da moralidade, né? Não, não, não A CBF só tem anjo, né? É o cara, é o cara Eu duvido que ele é um negócio da hipocrisia A gente fala no Jorge Jesus como se ele fosse o único antiético do futebol brasileiro O futebol brasileiro é cheio de canalha, não é só o Jorge Jesus E aí ninguém fala Por que não falam dos presidentes da CBF? Todo mundo fala, fala, fala Todo mundo que tá falando do Jorge Jesus E tem alguma coisa Não fala Os canalhas, tipo os cartolas lá da CBF, aqueles que foram em cana, que tem aí passaporte sustento Que não contratariam o Jorge Jesus por esse escândalo da ética, é verdade Não, não é isso não Canalha como aqueles, precisa ir pro mercado buscar gente ética como o Tite Não contrataria Não vai contratar um time lá Esse grupo que parece que ninguém compraria Ninguém compraria um carro usado desse grupo O que é verdade, o que foi dito aqui sobre a cartolagem Mas esse grupo não procuraria o Marcola Não Não Esse grupo procuraria o Frei Damião É isso que você tem que entender É isso que você tem que entender Mas também tem anjo no futebol brasileiro Não tem anjo, parece que todo mundo é anjo e o canalha é só Jesus O canalha que tava lá na CBF, ele não ia procurar um similar Ele vai procurar alguém de reputação ilibada O Tite, o Parreira, o que que você vai falar desses caras? Então opa, eu sou safado, canalha, eu tô tomando dinheiro Eu tô com pedido de prisão lá Despachado pelo FBI, sou procurado pela Interpol Então eu não posso trazer alguém igual eu Eu tenho que trazer alguém pra tentar limpar minha imagem Opa, essa é a lógica do canalha Então vamos falar assim Então também não vamos falar como se o futebol brasileiro fosse cheio de anjos Não, mas ninguém tá falando isso Mas meu Deus, tá todo mundo falando Gente, ninguém tá falando isso Você era um dos caras pra estar aqui elogiando a CBF Hoje não Você era um dos caras pra estar aqui elogiando Você tava envolvendo da sua lá Clube de futebol grande hoje Que tem contas pra prestar, o patrocinador principalmente Imagina uma marca, né? Que tem o seu nome ligado a alguém Um puxador de tapete vulgar, feitos portugueses E tem mais uma coisa também Ele, alguém disse aí Você que enfim acabou de mencionar que alguém escreveu Que ele torrou 150 milhões de euros Fala isso ontem Ele foi o técnico que mais gastou dinheiro na história do Benfica Jamais o Benfica gastou tanto dinheiro pra montar um time como aquele do ano passado Pegou lá os cento e poucos milhões de euros lá do João Félix Saiu contratando tudo Mas a bem da verdade Eu entendi a tua defesa é correta Mas eu quero só atrapalhar um pouquinho Dizendo o seguinte Isso não está nos autos Não Parte do que tá escrito aí Não está nos autos O cara já aproveitou Lembrou Mas ele Há 15 anos eu passei lá Ele não me cumprimentou Mais ou menos É o que o cara fez Nós estamos falando desse episódio Isso daí que você está abordando Que foi abordado pelo representante do Paulo Souza Não está nos autos Ele colocou lá um monte de coisinha Falando do passado Que não cabe agora O que está sendo discutido É isso É a declaração do Jorge Jesus pro Renato A partir disso É isso Mas de qualquer maneira Se quiser incluir Fica bom Mas agora logo que não está nos autos Imagina o nosso outro desafio Para os colegas Alguém aqui já viu um técnico De primeira linha Fazer o que o Jesus fez Inédito Não Não Aí eu não vi Mas então Aí sobre a declaração do empresário do Paulo Souza Eu acho que é uma reação natural Que há uma diferença Eu entendo que os poloneses ficaram bravos com o Paulo Souza E tudo bem Eles têm as razões deles O país né O país Estava na véspera de uma classificação para uma copa E ele saiu Mas é diferente Ele teve uma proposta Ele achou a proposta melhor Havia um contrato E ele rompeu o contrato E ele devia ter multa Qualquer coisa Assim como o Jorge Jesus Estava no Flamengo Teve uma proposta do Benfica E aceitou a proposta Eu não acho nada de errado O que eu falei ontem Sobre essa saída dele para o Benfica Não é a saída A saída tudo bem Ele tem todo o direito Ele achou melhor ir para o Benfica O que eu achei foi Não, eu não queria ir Não sei o que Quando ele fez Ele foi para lá Porque ele quis Como o Paulo Souza saiu da Polônia E foi para o Flamengo Porque quis Se daqui a alguns meses O Paulo Souza aparecer Não, eu não queria ter saído da Polônia Só que eu fui obrigado Não, ele quis sair da Polônia E vir para o Flamengo Uma opção profissional E usou a pandemia Então é diferente Aí você está No caso do empresário E do Paulo Souza Valizando, claro Você está empregado Aí vem o cara Ó, eu quero o emprego desse cara E sai publicamente Ele vai ter que se defender Não foi uma declaração do Jorge Jesus Gente, por enquanto A gente não sabe se vai ter Mas por enquanto Não foi uma declaração dele E aí quando as pessoas As pessoas estão até me chamando no chat De advogado do Jorge Jesus Advogado não, gente Advogado é pouco É isso Eu vou contra Amante Jesus é casado Eu vou ser sempre contra a mesmice Eu vou sempre falar o que eu penso E o que eu acho é isso Eu acho que o futebol brasileiro Ele é repleto de canalhas Ele é repleto de gente de mau caráter Ele é repleto de gente que ganha dinheiro Em negociação de jogador Repleto E o único canalho agora é o Jorge Jesus O único canalho O antiético Mas é verdade É verdade A falsa simetria Se a gente for falar De antiética no futebol Gente, vocês falaram de patrocinador Que vai sair Nenhum patrocinador saiu da CBF Teve presidente preso Já teve Qual? Já teve Me fala o patrocinador Que falou assim Diante da prisão do Marim Eu estou saindo da CBF Como tem Me fala Eu posso acrescentar Eu te desafio Eu posso acrescentar Não se posicionou De forma nenhuma Não, mas eu posso Só dar uma pitadinha aí É o seguinte Isso que você falou Teve uma manifestação De todos os patrocinadores da CBF Quando o pessoal foi todo preso Expulso Ele não pode passar no aeroporto Porque senão a FBI prende Os contratos eram muito bem amarrados E a longo prazo Então o que essas empresas importantes Fizeram? Não quiseram perder O contrato de uma grife Que é a seleção brasileira Não estou falando dos cartolas A grife da seleção brasileira E eles exigiram compliance Que pouco se falava Pouco se falava Compliance Que é normas administrativas Paga tudo em ordem Não rouba ninguém Tem um comportamento reto Não arranha a imagem Exigiram compliance E a CBF Decidiu dizer Que a partir daquele instante Tudo vai caminhar Em cima de nuvens Foi isso Mas que houve uma manifestação O contrato impediu que algumas rompessem Para sempre Agora Vou contratar o jogador A Esse jogador A É acusado de estupro Esse jogador A É acusado de estupro Esses contratos que são feitos com clubes Tem menos páginas Então o clube telefona Para o presidente Para apresentar o seguinte Você está tentando contratar aí Esse cara Eu não quero que ele vincule A nossa marca Ao estupro Então se ele for contratado Eu corto o contrato Quando o contrato permite isso O cara faz isso No Santos recentemente aconteceu isso Está certo? Agora no caso da seleção É mais ou menos Contrato de técnico no exterior Técnico brasileiro Tem 10 páginas o contrato Técnico O capelo Tem 400 páginas Então Quando um contrato desse é feito Por uma grande empresa Nada é esquecido Até esse momento de tragédia Quando pode vincular a imagem A alguma coisa que Possa arranhar a imagem É isso Pode falar Não O que eu te falei Que eu te mostrei agora 5 patrocinadores Que deixaram o CBR É E eu te mostrei Dois que voltaram Aí eu te mostrei Dois que voltaram Eles deixam e voltaram Não e tal Mas porque mudou Porque mudou a direção Mas você sabe que não mudou a direção Eles continuam mandando na CBF Mas mudaram as regras de complais Que o Wanderlei chamou atenção E mudou É o que eu falo Mas é hipocrisia Claro Os cinco saíram Os cinco saíram No final da gestão Mas ocuparam o Del Nero Porque não queriam mais ter A imagem deles associada E aí voltaram Mas por quê? O Del Nero Escafedeu-se E ele saiu da CBF? Saiu Eu te garanto que não Eu te garanto que ele manda Até hoje Até porque ele mandou tirar Meu nome de uma festa Então Eu te garanto Que ele manda até hoje Ele foi embora com você Que ela vai me mandar te matar Ela vai me mandar te matar Ele vai me tirar de uma festa Ele vai lá na cama Eu não vou tirar de uma festa Esse cidadão aqui Em outro lugar Tirar de uma festa Na festa foi boleza Pra você ter que dar golada agora Seu Júlio Scariote Ele pode ser amigo Ele pode ser amigo do Mestre Ele pode ser amigo do Mestre Você viu o que? Não vai bater Vem vir Aciclo Vem vir Cadê Aciclo? Vem vir Eles não querem Nós estamos achando pesado Vem vir Cestou 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 o RH Todo mundo já vazou Na hora do almoço Só volta a segunda Bateu no peito Ele manda que me tirou De uma festa Que canalha E aí E aí É o nosso mundo hipócrita É o nosso mundo hipócrita Falando que tudo Ah, saiu ou não saiu Todos botaram E eu sempre vou combater hipocrisia Contanto que eu falo aqui Eu sou espancado Mas eu falo Ó, break na rádio Jovem Fã Seguimos, hein Na TV Esse é o YouTube Break na rádio Jovem Fã Esse é o melhor dia do programa Que você estuda em cada coisa, velho Ó, o Paulo Souza Né, o as da moralidade Paulo Souza Eu discordo do Bruno Eu não acho profissionalismo Eu não acho antiético Eu não acho profissionalismo Você abandonar O seu time A dois jogos De uma briga pela Copa do Mundo Eu, por exemplo Eu posso receber a proposta Que for De uma emissora De uma grande emissora É, tá na vestra Da Copa do Mundo Da Jovem Fã Vários projetos Vários projetos Que os caras me colocaram Ó, você vai Fazer isso, isso, isso Eu não vou sair Eu acho que Não é profissional Agora Se eles me chamam Aí me chamam Uma baita proposta Hoje Longe de um grande projeto Eu aceito Posso aceitar Agora Não é profissional Você abandonar O teu barco Com os teus companheiros De trabalho A dois jogos De uma Copa do Mundo Ah, sim Eu entendo Os poloneses Não, não é profissional Só digo que eu não acho profissional Ele cumpriu Tinha o contrato O contrato é esse Muitos falam da transferência Do Neymar Para o Barcelona Para o PSG O torcedor do Barcelona Ficou bravo Ele cumpriu o contrato O que estava escrito lá 222 milhões de euros É a multa Ah, tá aqui Acabou O contrato foi cumprido Sim, mas pelo momento Você acha que é profissional Eu estou falando profissional Não estou falando ético Não, profissional é É, profissional é O que você está discutindo É, pô, deixou os caras na mão Sim, isso é um concurso Deixou os caras na mão Pô, eu não acho isso legal Não, não, então Você está discutindo Ele deixou os caras na mão Tudo bem É uma avaliação Não, é uma avaliação Os poloneses podem ficar bravos com ele Tem razão Nossa, a gente precisava de você Eu lembro Eu acompanhei bem isso Certo? Porque era importante Por causa do Flamengo Evidentemente Que eu acompanhei Eu sou apaixonado Pelo futebol da Polônia Não é isso Eu pensei que foi chocado É, eu sei Então, eu acompanhei bem isso Então os caras se caram Puxa vida Estamos em uma situação difícil O Lewandowski ficou chocado Foi ou não foi? Foi O tal de Lewandowski Que todo mundo conhece Foi chocado Se sentiu traído Puxa vida Era ele que ia comandar a gente na Copa A chance de ir para a Copa, né? Depois teve a guerra E garantiu a Polônia na Copa Então, tudo bem Isso daí sim É um problema de comportamento Mas profissionalmente Ele aceitou o convite É diferente É diferente Eu acho que assim Uma coisa é você pegar E dar um tiro num cara Outra coisa é você bater A carteira do cara Os dois são crimes Mas um é maior que o outro Por isso que existe Dosimetria da perna Então, no momento aqui Do julgamento Eu acho o seguinte Ele aceitou uma proposta Abandonou o barco Porque ele recebeu um convite Que lhe pareceu muito mais sedutor Muito melhor Ah, ele pagou as multas Enfim, sei lá Tem as cláusulas lá Que eles estão negociando Agora O outro é pior Porque o outro mostrou Assim Explicitamente tentou puxar um tapete De uma forma vergonhosa Explicitamente não Porque ele não se pronunciou Explicitamente não foi E não negou Sim, mas explicitamente não foi O Vampeta pode me falar Numa resenha Caramba, cara Tô louco pra trabalhar na Globo Mas ele não falou publicamente Ele não falou publicamente Ele falou pro jornalista O cara publicou Sim Mas ele falou Que foi descaradamente Mas é que não existe Você sabe melhor do que eu Que não existe só O meio eletrônico Existe O meio impresso O cara falou O jornalista falou Escreveu Você acredita no cara Ou não acredita Professor